Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para limpar parede de um jeito muito fácil, principalmente naqueles lugares que, às vezes, a gente não alcança, né? Mesmo tendo escada, é muito difícil de limpar e, com essa dica, vai facilitar muito mesmo essa tarefa. E também, né, gente? Claro, né? Vou mostrar para vocês uma misturinha que eu uso para limpar a parede. Olha só como está a parede aqui, gente. Super encardida, empoeirada e essa misturinha, gente, é maravilhosa, fácil de fazer e muito econômica. Tenho certeza que você vai gostar e também vai compartilhar. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos preparar uma misturinha. Eu já coloquei aqui nesse copo 200 ml de água e agora eu vou acrescentar aqui vinagre de álcool. Vamos colocar aqui, pessoal, 25 ml de vinagre de álcool. Vou colocar aqui junto com a água. Outro produto que vamos estar usando aqui é a água oxigenada, essa daqui, a antisséptica. Vou colocar aqui, olha, para essa quantidade eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de água oxigenada. Excelente para tirar manchas, inclusive, se você tiver mancha de caneta, é muito bom para retirar. Você pode até aplicar diretamente em cima da mancha. Vamos colocar aqui também detergente, uma colher de sopa. Agora, gente, o outro ingrediente, ele é opcional. Eu gosto de usar, que é o amaciante de roupas, para deixar um cheirinho maravilhoso depois no ambiente, gente. Você imagina uma parede limpinha e também cheirosa. Então, vamos colocar aqui, não precisa ser muito, tá? Uma colher de sopa. Vai ficar bem perfumado também. Então, essa é a misturinha que nós vamos usar para limpar aqui a parede. E agora, eu vou colocar nesse borrifador. Você vai precisar também de um rodinho, gente. É isso que eu falei que ia facilitar aqui a limpeza da parede, principalmente nos lugares que a gente não alcança. Então, um rodinho de pia. E agora, eu vou pegar aqui um paninho. Vou fazer aqui, no meio desse paninho, gente, eu vou fazer um furinho. É para eu poder colocar aqui, facilitar o manuseio, né, do rodinho, tá? E agora, eu vou colocar assim. Olha só, que maravilha. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é bom colocar, gente, olha. Pendedor de roupas aqui, olha, para prender bem. E na hora que você estiver passando lá o pano, ele não ficar saindo, tá? Dessa forma. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica!